Que monstro... É ele, hein? E esse bigode aí, só? Ah não, só foi sem querer, eu esqueci de... Não! Ok, ok, tá tudo bem. Amigo ou não? Ah, vai dar um nó agora. Ah, só os fracos. BC Banana. Missyro? Ah, eu tinha que trocar o... Personagem, porque o Luan agora é main. Falou. Falou. Caraca, tá muito alto agora. Caraca, tá muito alto agora. Tem que abaixar a voz de novo. Quem é Vic Bamano? Não sei. E o jogo tá alto? Ele deu pra ouvir a moedinha aí, esperando. Ready? Mas tá muito alto. A gente deu pra ouvir o resto, a povo manda assim. Tá bom. Tem livro, é isso? É. É. Por isso que eu vi que eu tô... Tipo o meme do John Travolta aqui, mano. Haha. Entendi. Aquele meme tipo... O John Travolta olhando ao redor lá, é confuso. Ah. Nossa, mano. Não. 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 Tomas. Mano, eu quero jogar o DLC novo. Splatoon? Splatoon. Parece que tá bem legal mesmo. Nunca sai essa porra, hein. O cara só teaser a gente. Tem que fazer mais poses ainda. Ah, não. Uai. Ah, não. Opa, não pegou. Isso pegou. Tô pera, me salva. Não. Ai, tô tudo dando errado no final. Falou. Falou. Ué, cadê você? Falou. Caraca. Caraca. Vou trocar pro Golden Mako então. Disgusting. Quem é você banana? Você vai ser um banana. Você vai ser um banana. Ou um amigo, sei lá. Alguém conhece mesmo essa pessoa? Não. Ô, criar um plant slide, por favor. Quem sabe? Ah... Cadê? Agora eu posso, né? Abaixei. Deixa eu abaixar agora o Sato. Sairo. Ah, sim. Abaixou o Mi Sato. Antes que ele... Mate a metade da população comum. Tô parando. Pô, só tá caindo o meu, velho. Quem é o Sato? Oi? Misairo. Que? Que? Que, mano? Tu cortou sua voz. Misairo. Misairo? Misairo. Meu nome. No... Mudou o link no jogo? No Switch? Misairo é o... É o cachorrinho lá, o Misso, né? É. Esse é o Yabu, já. Do Ace of War, né? Não entendi nada, mas é. Sim. O Yabu lá, sei o que... É. Falei que você é o Yabu. Aí você concordou. Ainda bem. Sempre soube que você era dos meus. Ainda bem. Fala. Fala... 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 Fala, fala... 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 Fala, créma... Fala, máquina. Tô vendo a errada do jogo. Continue de ver. Hum... Fala... Mas eu tô parando. Mano... Fala, gente. Fala lá. Depois eu só peguei ainda Eu tô com o mesmo limbo do Ghost Trick Não! Ghost Trick Os meus criadores de... Eu vou terminar Ghost Trick Your Ghost Trick Rafa, vou ter que comprar o cabo do mesmo momento Carregar e usar o fone eu não vou ter Você tá acabando o 3 de novo? Não, eu tô usando o celular agora Eu não sabia que isso ia ser um problema pra mim O que a gente tiver PC vai ser Ô carai Ó, mas você tem planos Tem um PC? Que? Você tem planos de pegar um PC? Eu trouxe partes do meu Mas o ruim é que tipo Não, falta pouca coisa pra Tipo, montar o PC Tem um monitor, fonte E um gabinete O ruim é que tem que comprar mesa, cadeira Não 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 Caralho Eu tô batendo um cumba de madeira Mano Batendo uma cumba de madeira Ok Meu Deus Cara Que é um monte de fogo em tu? Eu sei, mas eu só permiti que isso ia acontecer por que eu bati a lupa Aposto a ideia Olha o ninja ali Eita O cara é... O cara é Sasuke o She-ha O cara saiu e entrou outro cara normal Ele só apareceu pra botar medo na gente O Maiko O cara tem um olho grande Entrou o Maiko Sai Maiko Caraca Caraca, só eu voltei na fase Ah não, não Ele voltou na Hangover Hold Só tu voltou na fase ruim Não, é... Multivari é boa Só que ela cai muito É... A do low é a pior das três Mas... É a fase... É a fase snowboard 1080 graus Ah, sim, quando tem três fases que eu gosto Eu volto na que menos caiu Que menos caiu Kensuke Kimachi Versus... Akari Hayami S... I like... I like... I likeppy I like... I like... Beouu! Beouu... Beu... Beu... Fucky, baby Bebice S... Séss... Jéss... Wave Race pro Switch em breve vai ter nenhuma? se tiver Wave Race tem que ter 1080 graus também os dois vêm ele falou um jeito tão que adora o jogo quem sabe, eu fiquei pensando acho que pode ser o trabalho que tá indo do Wave Race pra minha classe era muito bom por que eu tento fugir do meu deus que morte horrível sai vindo mano olha a gente tá jogando com o Michael sim, só tu falou sai Michael eu falei mano não sei, eu não tô entendendo nada que você tá falando caramba sério? tá com sotaque japonês já não é vou arriscar o negócio aqui vai 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 meu certo vou fazer pirem pegar o atalho ah ah assustaram pã 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 o Tomás tá cortando um pouco tá ele começa a falar meio que na mesa da frase vai sai 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 Michael ah não véi cara pegou meu zico cadeu nunca vou passar ele você banana. Pera aí, evitou um console e banana, acho que é um sinalzinho. Não! Eu acho uma bomba aqui. Ah não, o voo é um mince... Nossa, não tenho medo me confirmar. Um pouquinho sem jogar, os caras ficam muito viciados, né? Nerfala o Tanuki Mario, sabendo. Ela tá por fora, né? É, Nerfala sim. Acompanha o metagame do Mario Kart. Os dois posts do Jeff. Nerfala o Jankret mesmo? Sim. O que fizeram nele? Me deram a hitbox, dar as granadas em um terço e... Divido no level side do ult também um pouquinho. O valor não lembro. Caramba! Ah não, o ult tinha que Nerfala mesmo. Porra, mataram o bicho de novo. Tá mais difícil que a granada mesmo, mas... Sei lá. Bicho bom. Prometi que Nerfala mesmo. O ult acho que tá pegando muito rápido mesmo, mas o granada não precisava não. A granada já tinha sido Nerfala antes dele. O shift que cê diz, não é? Não. O granada padrão mesmo da arma dele. O tiro normal. E aí Lucas, vinil 0-6-0. Dividurei um terço da tamanho da hitbox. Ah... É, sei lá. Gente, falou aí pro Lucas. Oi Lucas. Ok. Falou. Tomás foi só o Lucas. Oi Lucas. O que tava da ópera. Olha o chapéu do Kirby. Que legal. Pofa, né? Eu tomei um susto quando eu vi o Kirby passando por mim. O dos estão no lugar. Estamos em fazer uma fase, lágrimas da chuva, né? É. Não é o Blue Runner? Não. É. O cara não entende as referências? Não, não entende. Cara, não é cinéfilo. Só os cinéfilos de verdade vão entender. Me desculpa. Au. Nem vê, não é tão bom assim. Cinéfilo? Só é neméfilo. Mas o novo é bom. Não é tão bom assim, mas é um clássico. Tem o Harrison Ford no filme. Eu sei, não tem gente que gosta. Eu gostei muito. Mas o Dual eu gostei muito. Tem o Harrison Ford no filme. Tem. Parece bom. Olha. Luan gostou do... Mas foi isso? Não. Luan gostou do 2 porque tem mais robôzão morrendo. Ele é robofóbico. Luan. Uau. Direito zoom. Luan. Ah, eu não. Eu dei um robô rando. Ou no evento do chão. Tá, o robô do Krono Trigger agora. Ah, porque ele é diferente. Ele tem sentimentos, não é que nem os outros. Ele tem sentimentos, exatamente. Eu tô tão ruim de tempo e videogame. Eu tô ficando triste. Porque tem um monte de jogo que eu quero jogar. Tá, pera assim, eu. A diferença é que eu não tenho jogo pra jogar. Porque o Switch não tem jogo. Eu e o 2, já sei. Toma o 2. Meu Deus. O que é isso? Ele tem um jogo que tem nesses consoles. Se a primeira é metade do ano, é mais pra quem não tem vindo. Não tem vindo mesmo. Já falei. Só o Kerr, né. E o Lapu. É. A primeira é metade do ano, é pra quem não tem vindo. A segunda é uma incógnita. É, mas isso é normal. A gente vai saber o resto. A segunda vai ter Zelda, Metroid e Pokemon, mano. Zelda? Ah tá. É de Zelda não. É Smash. Vai ter Mario 2D também. Não, isso ai não tá confirmado não. Vai ver, tu vai ver. Acho que vai ter Animal Crossing. Tipo, com certeza sendo. Who quer? Também não gosto não. Eu peguei só de graça no Clube Nintendo. Não tá, mas não é Sarapuca não. Você tá jogando no Wii ou no Switch? Tô jogando no Switch. Animal Crossing é legal, eu só não consigo ligar mais. É, legal, por um dia. Não vale, 64 reais. Parece muito que você tá fazendo... Não parece que tá jogando, parece que tá fazendo um trabalho. Ficar jogando aquilo todo dia, fazer as mesmas tarefas. Joguei todos os dias até sair o Pokémon X. É um jogo charmoso. É legal pra algumas pessoas. É um jogo charmoso. Sim, é legal pra muitas pessoas, eu gosto de vente pra caralho. Pra mim... Vamos ver. Vamos ver se é banana. Samuel. Era o Samuel. Banana. A minha banana. Você tá com um carro dourado também? Sim. Eu que terminei os time trials. É mó chato fazer isso. Eu queria... Blider dourado. Só 5 mil moedas. Não é 10 mil moedas não. Ah, então, mas falta ainda. Mas o Drift chega. Não? Não! Não. Aham. Nesse foto esmalo aqui. Não tem isso aí, né mano. Também não. Não terminei no CC não. Não vai abrir o Mario dourado não. Mas aí é só terminar, né? Tipo, não precisa... Rank? Ah, 3 estrelas. Não sei. Eu não gosto de jogar Grand Prix porque é muito fácil, não é chato, não entende Se você botar o cartinho que tem curva boa e freio bom, você não vai gostar Ah, não é tão fácil assim não, você tem que ter que tomar cuidado Não sei, eu acho que o Grand Prix é um pouco jovem Você não pode jogar normal quando você joga em 850 Obrigado pelo FOMO É até mais divertido, eu diria que é mais divertido porque você errava pra caralho Ah, maldito Essa fase é muito legal Caraca, eu não me engano Tá claro que tá pra ver claramente quem é Retro Studios fez Não, mas é sério, ela fez Mario Kart 7 com 80 anos Tô zoando não Será que o projeto de secretário é o Mario Kart 9? Por favor Por favor sim Vai ter 10 fases de Tropical Freed A verdade é o Tropical Freed aí mano Assim, eu só não falo por favor sim porque eu acho que o anão Retro já tá fazendo muito bem Isso é verdade Tipo se fosse fazendo Smash Bros, até que eu diria Fogou sim É, é, isso é muito crítico A Retro passou 4 anos pra estragar a música de crédito e foi pro Rock Freed O que a gente quer associar a foda O Smash seria louco Não trocaram a música de crédito? A segunda metade trocaram Tinha um remix saxofone lindo da Rainbow Glass e tiraram Botaram o tema do funk Sim, eu tô salgado com isso até mesmo O Brasil nessa situação é que você tá salgado com isso aí Mas era um saxofone lindo Bilhões de reais Estão sendo roubados Estão sendo roubados Criança passando fome na África E o cara tá preocupado com a música dos créditos do macaco É Inidificível E aí Vê se pode Isso é minha noja E aí É Mas a primeira metade tá lá Hum 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 Qual é isso aí? O que é isso? É Grapefruit Tá lá em banana O cara é Grapefruit Opa Deixa eu mandar aqui né Ah não Ah não E essa é a técnica Grapefruit Tinha que ser do tango do Planute né Aham Só fase boa Menos o Randall que vai dar aquele parque É Cadê Mario Kart 9 Nintendo? Já quero Né A verdade que eu acho que vai ser uma tarefa difícil para oito mas eu acho que a gente consegue Ah é 8 Foda Foda Pra fazer a 30 peças Mal Mal Mário Kart 2 vai voltar a rodar 59 Não não Ok Mal Eu tô com o tempo do jogo O doio rodava 59 O doio rodava 59 Tinha um bugzinho que fazia um frame duplicar na tela cada um segundo e bem Lá do mundo Era meio difícil notar mas dá pra notar Não era nada grande Aí lembra que quando saiu a comparação desse jogo sair a galera ficou muito inadmissível O jogo tá injogável agora, 59 FPS e 50 FPS. É tipo vocês. Esse sistema legal, né? Aí fizeram uma montagem muito boa, que eram 50 FPS bonitão e 59 FPS era o Paint, o jogo do Paint. Não lembro, era pra I Die, né? É, era jogável, mas fizeram ficar... Sai, Michael... Ah não, vou já até daqui, velho. Eu não. Tá de voar sem dinheiro. Se eu ganhar, eu vou... É muito estranho esse barulho. Parece alguém falando. Eu não sei lá, lembrando, velho. Eu sei. Tipo que o Luis mandou mensagem. Não! É um barulho engraçado. Faz, parece... É, parece alguém falando... É, parece alguém falando... Hum! 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 Ah, agora ia mandar de várias mensagens pra escutarem. Ah, enfim. Eu ia falar, se eu ganhasse, eu ia provar a minha... Eu ia provar a minha... Eu ia provar a minha... 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 Porque eu sou bom. Hum! 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 Yes! Electrodrome! Controlei! Hitler, Hitler! Aff... Ok... Caraca, botaram na fase do gelo contra o Electrodrome. Esguço. Já foi o Luis pra ele. Ah, que bom esse guicho. Já, já foi. Pô, todo mundo baladinho. Ai, caralho. Caraca, para aí o Grapefruit. Para de arrastar o fone no papelão aí. E essa é a técnica de Grapefruit. técnica. O melhor... Que vídeo, mano. O melhor é quando o negócio... As notas... Começam a falar. Tão seguindo o que a pessoa tá falando e ela faz um... Ah, não sei. E essa... É a técnica de Grapefruit. E aí você... E aí tem uma nota pra... Pro... Muito bom. Olha isso, mano. Virou... 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 Slow motion do game agora. Depois que você desincha o seu. Hum. Nossa, coda. 50 CC desse jogo é muito lento. Também se não é obrigado a jogar. Que? 50 CC desse jogo é muito lento, né? Nem que se não é obrigado a jogar mágica aí nos antigos. Nossa, é muito lento. Nem o Sense precisa jogar. Sim. Os outros você precisava jogar pra abrir as coisas. Era uma chata. Ela meio que... Se forçava jogar o jogo nas partes... No momento ruim... Na... No modo ruim pra chegar na parte ruim. É, mano. É um bagulho. Só jogar as mesmas pistas, mano. Só... Os dois é diferente. Se você passa na melhor... Você nem precisa passar nas piores. A pressa deu ronco pra derrubar o cara da rampa aí... E assim... Cara, que o Luan é muito Hitler. O que eu fiz? Jogando coisa pra trás. Chato. Eu acho que eu dei um caçamento. Foi o bumerang, não? O quê? É, é. Exatamente. Aqui, ó. De novo? O que você soltei? Vai testando pra ver se tava dando certo. Ah, não. Eu não. Ok, tá. Tudo bem. Não vai explodir em mim. Ah, não. Eu não. Ok, tá. Tudo bem. Não vai explodir em mim. Maiko! Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. É mais legal bater no Korn. Bateu no衣. Daru e nia Sandstorm. Eu nunca venho por esse lado da direita. Eu sempre vou pelar pelo rosinha Eu sempre controlo direito Vou sempre pelo veridinho Isso diz sobre a gente Eu vou tomar umas cascas bem bonitas agora Rei da baladinha Sai, 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 sai Sai, sai, sai O cara foi direto Ah, foi sim Foi direto para o quarto do verso Samuel Raul Esse cara é puto, né Ai, nem morra que você vai fazer boa Mumum medaus Medaus Mumum medaus As vacas da segunda guerra Poxa, a Fagner chegou tarde demais É Ele não tem Mario Kart? Não Ele não joga muito Mario Kart Carai, o que que é isso? Um cachorro Fez uma cratera no chão Agora que eu tô vendo aqui Vai cair os Neme Segui feio Não, vai cair todo de trampaio aqui Não Dudu Dudu Raul Não faço guerril Não faço erro Não faço erro Tem que virar que o Asteroid Essa música Isso é um bote, tá alto pra caralho aqui Bote, essa música é o pão Ah, não acredito nisso Oh porra Essa música Essa música É Há um tempo que eu não vou no canal dele Nossa, eu ia ficar muito foda se esse casco vermelho batesse em mim Nossa, mas para de um casco vermelho mano, que porra é essa? Nossa, mas para de um casco vermelho Sai daqui, Sato Quer dizer, Missaro, sei lá que você escreveu Missaro Está com proteção? Não Quer deixar de passar? Não Então tá Não Filha da puta Não sei Porra Filha da porra Tem proteção Duas? Sim Ah não Nem fudendo Nem fudendo Ah Tá na hora de um Mario Kart 9 né? Tá na hora já Não aguento mais essas fases Não é que saia o Mario Kart 9 mesmo Mas o 8 está vendendo como se fosse um novo Não sei se ele não vai querer fazer Hum Mas eu espero que faça Tchau tchau Isso é boa Rainbow Road Ah não, eu já fui pra essa fase Essa fase é boa Eu acho que mais sei se ele era Tá no Mirro Tá? Não 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 Não, não Não, não Ah não, não Eu confundi ali Ah desculpa Não acho que tá Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai meu Deus Mário Eu saí tanto que eu peguei muito Não sei 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 Ah não Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 126 seguidores, será que esse ano chegou em 200? Bastante coisa. Você chegou em 100 outro dia, não foi? Não, foi no canal do YouTube. Ah é, no canal do YouTube. 100 inscritos, 72 nesse momento. Não roubou. Asa. Gosta não? Não. Caramba, é um cara que não gosta do saxismo. É, mas é legal ver o GPA. Eu gosto mais dela aqui. Tem mais relevo. Não tem rato aqui? Não tem rato aqui? Ah, não tem rato, mas tá bonito. Dá pra ver um queijão e não tem rato. E eu gosto do design dela, é bem difícil. Ela é muito anulada. Cheio de dobrinha que você pode dar um pulo maior do que você esperava. Mas isso não é um problema. Eu gosto muito de buraco que tem no chão mesmo. Eu gosto muito dessa sequencia de curvas. É legal quando tem varíba. Eu acho que ficou genérica. Por isso é de noite. Por isso é de noite no espaço, seria melhor. Eu achei que a música ficou pior também. Não, o quê? O quê? Qualquer coisa que tem saxofone pra vocês eu acho que é melhor. Não, mas a música é melhor mesmo. A gente tá comparando a música com os instrumentos de verdade e com o som típio de GTA. Com a melodia intacta. A melodia é a mesma praticamente, então quem consegue acelerar. Apesar de estar genérico deserto ainda é bonito pra caramba. Com o Goku. Tem uma pista lá no fundo também, olha que legal. Três pelas mãos. Ah, é mesmo. Nossa, nunca tinha conseguido. O jogo velho é a calabresa. Peperoni. Peperoni é a calabresa. Ah, eu não sei. É o perfil. É o que? Peperoni e calabresa. Excelente. Você prefere peperoni do que calabresa? Isso mesmo. Depende da pizza pra mim, da pizzaria. Tipo... Pizza Hut é peperoni com certeza, mas... Sim. Mas em outras pizzarias... Tem umas pizzarias que tem uma calabresa... Deliciosa, é excelente. A da Dominus também prefiro peperoni. Porra, é mesmo. Tem que perder a pizza aqui. Não, pelo menos eu moro. Calabresa tem que ter bastante calabresa fininha e bem fechinha de cebola. Eu acho que eu gostei do que calabresa. Esse boleiro aqui, porra. Dá pra ganhar esse morto ou não. Ah, cheguei sim. Vamos ver. Depende da próxima. Se tiver ruim, porra. Não. Não, saindo. Chip, chip. Ou music park, eu não sei. O cara quebrando a regra aí. Ele voltou. É, eu tô... Tô rezando pra ser music park. Porque chip, chip é... Ninguém... Ninguém merece, né? Fica uma boleira. Só falta essa e mais uma. Eu desejo isso aos meus piores inimigos. Chip, chip filmou de boa. Tanto eu simpatizei mais com essa fase a longo prazo. Mas nada não achei bonito ainda. Uma musiquinha tão legal. Ela é bonita essa fase. E Mario Kart 10 era muito bom. Ah, bonita é nossa amizade, vai. Né, Delfino Square é muito legal. Ah, Delfino Square é ótimo. Delfino Square era muito boa. Ah, Chip Forters. Waluigi Pinball. Sim, porra. Acho que é muito legal. Acho que é muito legal. Acho que é muito legal. Desc tinha muita fase legal. Desc tinha muito legal. Quer dizer, tinha também a pior fase do jogo também. Que era aí, eu acho que foi um. Tudo bem? Nossa, verdade. É, era um Donald. Eu acho que não. E larga uma galera. Tem aquela que era de madeira? Não. Era uma fase que é meio que redonda. Não tem umas cachoeiras. É redonda basicamente. É grande pra caralho. Larga pra caralho. Tinha um buracão no meio. É, tinha um buracão no meio. É, tinha um buracão no meio. Ah, não gostava dessa fase também. Ela voltou em algum Mario Kart. Acho que não ia. Ui. Não, não ia. Uuuuui. O DS tem um Bowser Castle muito legal. Verdade. A rebobou já era legal. Não lembro. Não, não. Isso. Tinha as caigadas... Não, as caigadas era do GTA. É, mas tinha nesse jogo também. Era muito boa. Tinha que toque o Locke veio do DS, cara. Mas na verdade fazia. É. Eu não gostava muito dessa fase no Wii U, mas aqui eu tô gostando. Tinha que toque o Locke. Então vamos lá. Porque eu vou pa coisa boa no 7 também podia rolar. Isso. Nossa, che Har creepyp mess. Macau Ru, né? Macau Ru porque eu gostava da ти unor ali. É... Tinha... Gostava da Wario Chipiade também. Uhum. Ah, Rock, Rock Mountain, chamamos de modelo. Ah, não. No último segundo, sério? Pior que eu tinha tirado 4 Blue Shells agora. Oh, 4 Red Shells. Caramba. Uau, aí eu ganho e dá erro de comunicação. Eu odeio a vida. Sabe por que que isso tá acontecendo? Porque você falou que ia jogar uma só e não acredito. É. O jogo analisa os seus espíritos de quebrar as regras do jogo. Opa, essa fase é legal, quer dizer, tá gol demais. O microfone do suíte escondido pensou, ah, não. Ok. Mano, essa fase é tão Xenoblade que tem até a Monada ali do lado. Até? Que? Ali é a Monada. A janela e a... O aranje, hein. A janela e o... e o telhado? É. É. Ok. Não vou nada, velho. Essa parte maior aí é a Lambda. É uma das que eu menos gosto. Eu gosto dela, mas ela cai muito. Joei dela. Ela cai muito não. Ela era difícil pra caramba no Wii. Nem era. Jess. A última fase do Wii gostava muito que eu podia voltar, que era aquela do Jornal Board do DK. Verdade. Mapo, tu joei também. A galera perdia meia hora só pulando no... A Toad Factory era legal também. Qualquer um... Qualquer um... Qualquer um... Qualquer um... O Witcher é muito mais legal também. O Witcher? O Witcher? O Witcher? O Witcher só faz legal. O Witcher? O Witcher? O Witcher faz legal sim, moho. Nossa. Você nem pega cart... Muito... Muito ruim assim, saca? O 64 é o que envelheceu pior. Não, ele é bom também. Qual? Não é nada. Supercircuit. Tem manteiga, né? É. É. Guarda ele. Quase o 64 é o pior. Isso é muito ruim de jogar ele, velho. Ninguém é o pior de todos. Vai ser manteiga as pistas, velho. Não dá pra fazer curva direito. Enfim, eu vou sair daqui. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau. Não acredito que você jogou essa última aqui. E aí, caiu da sala. Vai cair da sala. Oi, também? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu da sala, não caiu o Switch no chão. Uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.